Todo ano são diagnosticados em torno de 5 mil novos casos de LMC no Brasil. A maior incidência se dá em adultos de 45 a 55 anos de idade. Mas a LMC também pode ocorrer raramente em idosos, crianças e adolescentes. Os principais sintomas de LMC são Mal-estar Cansaço fácil e falta de fôlego durante a atividade física Palidez Desconforto do lado esquerdo do abdômen devido ao baço aumentado Suar excesivo Manchas na pele Intolerância a temperaturas altas Como os sintomas são comuns, as pessoas demoram a procurar um médico, o que diminui a chance de cura. Por isso a informação é fundamental. Para superar um adversário, antes precisamos conhecê-lo e eu convoco você. Faça parte desse time. Acesse soudessetime.com.br e saiba mais sobre a LMC. Convoque seus amigos ajudando a compartilhar essa mensagem. Acesse o nosso site www.lMC.com.br e saiba mais sobre a LMC. Acesse o nosso site www.lMC.com.br e saiba mais sobre a LMC.